Nossa, o Rússia tá vivo. Essa música era muito legal, a gente saia, né? A gente saia, a gente tirou aquele carro branco. Continua. Maravilhosa, vocês gostam de Viva Harmony? Muito, essa música eu gosto. É isso aí, gente. Ok, essa também tá muito fácil, eu tô pegando música. Então vai. Pera aí. Ei! Oh, oh! Mentira! Eu te olhar... Sério? Valeu, hoje é o Rússia. Eu também não seria. Exatamente. Por que não? Vai, que é o Zé Númié? Uh! Yes, I swear. Música Você quer ruche? É Olha pra dentro que você vai ver É ruche de novo Música Eu acredito que você pode cantar Eu sei, eu sei, eu posso cantar Mas ela não vai saber Ela não vai saber Ela não vai saber Música Eu sei, eu sei, eu posso cantar